Olá! Hoje nós estamos em Cunha, uma cidade do interior paulista, mais ou menos 240 quilômetros da capital de São Paulo. Cunha tá numa área de montanha muito bonita, então por aqui tem várias cachoeiras e também campos de lavanda. É um ótimo destino pra quem curte natureza. E a região se destaca pela produção de cerâmica, além de restaurantes muito gostosos, especialmente ali na beira da estrada que vai pra Paraty. Nós vamos mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Eu sou a Gabi e eu sou a Fábia, a gente é do blog de viagens estrangeira. Vamos lá! Aqui na estrada de Cunha, um pouquinho pra frente da cidade, tem esse restaurante, esse complexo aqui, que é o Ateliê da Cerveja. São dois restaurantes e tem um mirante muito lindo. É um ponto incrível pra você parar o carro e ainda que você não entre, não vai comer, nem beber nada, observar as montanhas dos dois lados da estrada. O famoso lavandório de Cunha tá logo ali na frente, aqui na estrada. Infelizmente a gente não vai conseguir porque hoje está fechado, mas é um lugar bem icônico da cidade também pra ver os campos de lavanda. Ele funciona sextas, sábados e domingos. Esse aqui é o Canto das Cachoeiras. Tem um bistrô e tem um parque ecológico também. Custa R$15,00 pra entrar e tem várias cachoeiras que a gente vai ver agora. Antes a gente parou pra almoçar, pedimos a truta. Truta com purê de inhame foi R$60,00 por pessoa. Muito boa! Estamos indo até a Cachoeira principal. Aqui é uma trilhazinha de 100 metros e ela é totalmente com estrutura, as crianças vão, é bem tranquilo. Essa aqui é a trilha do Chaxins. São 15 minutos aqui, meio íngreme. Que tem mais quedas d'água lá em cima. Vamos ver, parece que é bonita. Gente, custa R$15,00 pra entrar aqui. E se você ficar vários dias em Cunha, você só paga uma vez e pode vir vários dias usar aqui. Esse lugar é perfeito. Vale a pena? E essa aqui é a vinícola Monte Boa Vista, que também fica aqui na estrada de Cunha pra Paraty. Infelizmente hoje ela não está funcionando, porque é terça hoje e ela funciona de sexta, sábado e domingo pra visitar. E essa é uma dica também, né? Visitar Cunha nos finais de semana, porque várias coisas só funcionam de sexta, sábado e domingo, de quinta a domingo. Como hoje é terça, tem bastante coisa fechada. E esse aqui é o olival, outra parada muito legal pra fazer na estrada de Cunha pra Paraty. Essas aqui são oliveiras, né? A árvore das azeitonas, eu nunca tinha visto. E elas ficam ouvindo música clássica, gente. Eles deixam aqui umas caixinhas de música clássica pra ouvir, porque segundo eles, a vibração da música clássica faz com que a planta cresça melhor, mais saudável. É um lugar bonito, entrada gratuita. E eles têm ali em cima um restaurante que você pode comer um menu de degustação. Se você quiser, pode fazer uma visita guiada. Tem também degustação de azeites. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. A gente está aqui no Centro Histórico de Cunha. Aqui atrás de mim está a Igreja da Matriz. O Centro Histórico não é grande, ele é pequenininho, mas tem várias coisas pra visitar. E a gente vai mostrar pra vocês. Esse é o Mercado Municipal de Cunha. Ele é também bem pequenininho, mas tem coisas interessantes. A gente comprou aqui um queijo canasta baratinho, R$40, uma peça enorme. Tem produtos locais, a gente viu vários feijões aqui de Cunha. Tem cachaça, tem couro, tem docinhos. Essa daqui é a chocolateria João e Maria aqui em Cunha. A gente parou pra comer o chocolatinho. Tem várias opções. Tem opção assim também por peso, que você pega os tipos diferentes e paga por peso. Já vou experimentar. Você pode comer um fundi aqui, tomar um café. E a decoração é toda de bruxa, então eu já amei. Como vocês podem ver, qual que eu vou experimentar? Eu vou experimentar esse aqui, que é chocolate amargo com mix de castanhas. Tá bonito aí. Hum, tá gostoso. Esse aqui é o Lava Pés, um parque que tem um lago, playground e quadras esportivas. Na frente do Parque Lava Pés tem a Casa do Artesão. A cerâmica que eles fazem aqui é muito bonita, muito diferente. E tem vários outros produtos, coisas de comer, quadros, decoração. Uma dica de lugar bem legal pra você comer aqui no centro de Cunha é o restaurante Drão. Ele tá pertinho do Parque do Lava Pés, bem pertinho mesmo, da Casa do Artesão. A gente pediu uma truta Thai, que estava maravilhosa. Eles têm um cardápio bem legal. Agora no verão tava tendo ceviche de entrada especial dessa época. Nota 10. E olha que bonitinho. E aí, conta pra gente qual foi o seu cantinho favorito aqui de Cunha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai lá no blog, lê o post sobre Cunha, que tá bem completinho, cheio de detalhes. E tem também um post sobre Paraty, que é um destino que dá pra fazer, ó, combinado com Cunha. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Um beijo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri